E agora, não adianta me ligar, e não chora, sai perreco, vai pra lá, que demora, pra perceber que esse mundo ia gerar Catuca, ora galera, primeiro motovlog, já tem logo quem? Robinho alterado na bizinha Deixa a coisa, os cabos aprumados, hoje a viagem vai ser curta, hoje nós também não passei rodando, deixar o farolzinho que eu comprei pra minha moto e pra deles Chega lá na vega, a surpresinha dos meninos, deixar aqui um pedacinho rolando, a gente vai cortar o vídeo mais na frente e chegar lá ali de novo Dá uma voltinha com nós, repara o bucho não, porque tá cheio de bagagem aqui Começando o canal agora esses dias, tá meio complicado, tem que estar adivinhando tudo que tem que fazer, devagarzinho, batendo cabeça, editando os vídeos Mas espero que vocês estejam gostando aí, vamos brincar, vamos dar uma visitinha jogando, deixar a minha moto lá e trazer a 200 Gaguinho do crime, agradecer logo o Gaguinho, Gaguinho não, Felipe 013 Dei emprestada a câmera pra fazer o motovlog, ele não tava usando, deixou eu ficar usando ela Ó o biveto hoje na bizinha Bicho é louco, vou por aqui Olha galerinha, estamos chegando aqui no campo da paz agora, campo da viúva mais chamado Fazendo o nome dela aqui Só lembrar vocês que quem não for inscrito ainda se inscreva, deixa o like aí nos vídeos pra ajudar a gente Porque nós precisamos muito, é de graça pra vocês, mas pra mim vale muito ainda Estamos pra chegar na casa do parceiro Jordan aqui, tá bem pertinho O compadre Robin tá aqui comigo, o Gaguinho tá doido lá na frente já, que não se aguenta, fica quieto Só tem que agradecer, Jordan tá fazendo muito por mim esse dia, Jordan deu um grau na minha moto Uma reforma brava, tá deixando do jeito Tô indo lá agora deixar o pá de projetor pra ele colocar nas motos da gente, porque O acessório dá uma chave, negão A estrada aqui tá seca demais, o tempo de inveja passou, agora tá só poeira Bom, o pizinho tá com dois pneus, o balão Michelin, não colabora não nas curvas Mas na hora eu subir uma seca aqui, já o Motorlog Oficina 3J, estamos chegando Vou ver o Rei das Gambias já, já Na hora dessa ele já tá escutando as rodas da moto, já, o bicho é sem vergonha Galera, vamos abrir Vamos abrir o Os farolzinhos que eu comprei pra minha moto e pra de Jordão Um acessóriozinho novo, 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 novo Só um projetorzinho, vamos ver se veio bacana Mercado livre, viu 120 cada um, frete 74 Se for comprar pra sua moto, pode comprar, porque chegou 10 dias adiantado O prazo é bom e o produto melhor ainda Vamos abrir agora pra ver Eu não quero que dá Deixa a Robinha abrir, que o Robinha tá mais ocupado, tá com uma força na mão Mais ou menos um quilo Deixa ele passar pra ver, não quer que vai ter aí dentro Se nós não fomos enganados Deus quiser não Se calhar do jeito que tá com o costume de mandar tijolo, já tô até com medo Vai ficar chavoso, na popzinha e na 150, viu O bicho vem bem embalado Dois Embalagemzinha bem vedadinha Embalagemzinha bem vedadinha Embalagemzinha dos Estados Unidos, direto da Railook roubada 2018, new fashion, LED Vamos fechar, né? Chega a choro Projetorzinho, chavoso, pra lutar na pop e na 150 Agora só falta o parceiro de Jordão instalar, né? Teste agora pra ver se veio bom Vixe, é nojento, já salvou a ligação todinha Tá meio curto aqui, mãe Vou cortar ele aqui Vou pegar assim aqui Já aqui em cima, aponta pros olhos Mas isso tá bom Pode arrachar É, velho Trezentos mil e quinhentos fios, bicho tem Isso dá um trabalho Jesus Show de bola Trova Bota lá, bacinha Bota ali, pro meio de mundo Bota aí, pro meio de mundo Bota aí, pra parede Fraquinho, né? Farol alto Liga de novo baixo Mota o lugar que tá no meio Ah, moto infeliz Liga de novo O massa que vem nele é o angeuaz É o vermelhinho no meio E as bordas azul Filé, viu? Tem que apontar o mesmo É tudo Vou comprar, pode pedir o link Que eu vou deixar abaixo aqui no vídeo, viu? Ah